O meu é o que é bem-vindo, mano Aqui sabe que a gente é uma coisa É uma coisa que eu não sei o que é amor Aqui é o que eu já sei o que eu sou É o soco do criador, a atitude representa o amor Você diz que a vida é pra mim, ele diz que a vida é pra mim Ela diz que eu não era uma coisa, mas não era eu que eu já sei Eu estou jogando na força e a força do cara é de ação Quando eu tenho a vida, o que deve, deve, é Sempre desejava, o mais desejava Você! Você vai ter mais! Só o saldo de sorte, na perda da mão A bateria! A bateria! A bateria! A bateria! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai, vai! Vai, vai, vai!